Tá chegando a hora. Você vai decidir o futuro de São Paulo. Escolher que caminho vamos seguir pelos próximos quatro anos. São Paulo quer verdade, experiência e competência. A hora é agora. A mudança está nas suas mãos. Peça o seu voto para enfrentar os desafios da saúde e da educação. Fazer novas obras, criar mais empregos e dar mais segurança a você e a sua família. Vamos juntos. Mudar São Paulo. Mudar São Paulo.